Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone. Tá todo mundo aí, fiado dentro de casa, né? E olha só o que eu resolvi pra fazer, pessoal. Eu vou pegar, vou colocar um vídeo pra vocês um pouquinho de eu voando com esse carinha aqui, eu já mostrei aqui no canal, já fiz vídeo dele, né, que é do Acrobi, da Nimbidrone. Puta dronezinho fantástico, legal, tá? Ele é com motorzinho brushed, tá? Aqueles motorzinhos coreless. Ou seja, não é muito durável os motores, mas desse tipo de drone, eu acho que é um dos melhores que a gente tem aí no mercado. E o que eu vou fazer nesse vídeo também, pessoal? Eu vou, além de colocar o vídeo de voo dele aqui, eu vou virar lá no computador e vou dar mais algumas outras opções de drone desse tipo aqui, que é dronezinho pequeno, já que tá todo mundo sem poder sair e tudo mais. Por exemplo, eu desci aqui no meu prédio, tem um jardim bem legal, dá pra eu voar bastante lá, embora esse cara não aguente muito o vento. Mas eu vou dar algumas outras opções, até um dronezinho bem legal também lá com bateria 2S. E por que que esse aqui é bacana? Porque isso aqui, primeiro, você não precisa de registro, não precisa de autorização de voo, não precisa de nada. Você vai lá, desce e voa, né? Isso aqui é bem pequenininho, bem leve. Outra coisa, isso aqui não machuca ninguém, você pode dar na cara de alguém com isso daqui que não vai machucar ninguém. Então você tem bastante recurso, né? Bastante possibilidade, principalmente nessa época aí que tá todo mundo de molho. Beleza, pessoal? Então eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, né? Já deixa o like aqui no vídeo pra ajudar o YouTube a indexar melhor os nossos vídeos aqui. E deixa aqui também nos comentários o que eu quero saber. O que que você tá voando nesse período, nessa quarentena? Aonde você tá voando? O que que você tá fazendo? Se não tá, tá no simulador. O que que você tá fazendo? Beleza? Então eu vou pegar, vou deixar vocês aí com um pouquinho de voo desse cara aqui. E depois eu vou lá no computador mostrar algumas outras opções que você tem pra poder ter um dronezinho mais bacana. Eu uso um óculos, tem todo o meu equipamento. Vou deixar aí também no card o vídeo que eu falo qual equipamento que eu tenho, o que que eu indico e tudo mais. E também em algumas das opções tem lá alguns kits que é um combo, né? Que é o RTF, que tem controle, óculos e tudo mais. Tem alguns bens interessantes também. Fechou? Então fica aí com o voo, depois eu vou mostrar as opções pra vocês. E aí Tchau. 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 Bom pessoal, então eu estou aqui com esse que eu já mostrei ali para vocês, que é o New B-Drone, o B-Brain Light, com o projeto Mockingbird. Eu estava fazendo esse vídeo, o que vocês viram, eu voei em modo acro, ou seja, com Air Mode, mas o legal desse projeto Mockingbird aqui é que você consegue funcionar ele em modo angle, ou seja, com aquele modo estabilizado e fazer um voo também bem agressivo. Esse aqui é uma das opções mais caras que eu vou mostrar aqui, ele custa 100 dólares, 99,99, mas é um dos melhores, se não for o melhor equipamento desta classe, da bateria 1S, certo? E com o motor cordless, ou seja, com o motor escovado, beleza? Então bem bacana, todos os links, se preocupem não que os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Bom, indo nessa mesma linha, deixa eu fechar essa janela aqui e vamos para a próxima, que o que é? É para quem não tem nada, aí eu já tenho óculos, já tenho controle, tenho rádio, tudo. Mas tem essa outra opção aqui, eu já mostrei aqui no canal, que é do New B-Drone também, que ele vem com óculos de FPV e também com o controle, tá? Então você pode sim fazer tudo isso daí, vai ter o kit completo de óculos, controle, mais bateria, se não me engano são 4 baterias que vem com ele, né? Por 199 dólares, ou seja, 200 dólares, você vai ter o quê? Esse dronezinho fantástico, maravilhoso, mais o rádio controle necessário, mais o óculos de FPV, né? Que daí você pode usar em vários outros drones, e mais 4 baterias, ou seja, é um pacotezinho bem legal, né? E vem uma bolsa aqui, muito bacana, tudo bem guardadinho. E o legal desse modelo é que dentro do próprio óculos, você tem lugar para guardar o drone e as baterias. Então é uma opção muito legal. Já tem vídeo desses caras aqui no canal, tá? Então se tiver dúvida, dá uma olhadinha aí que tem vídeo no canal desses daí, fechou? Agora vamos lá nas opções mais em conta, tá pessoal? De novo, é lógico, tem uma infinidade desse tipo de drone aqui, tá? Mas se você tem alguma outra sugestão, alguma coisa, também deixa aqui nos comentários que vai ajudar todo mundo aí, beleza? Bom, esse aqui é um que eu já fiz review aqui no canal também, que eu super indico, muito bacana mesmo, que é o Eashine QX65. Também é praticamente a mesma coisa que esse carinha aqui, muito legal também. E bem mais em conta, custa aqui ó, para mandar da China, 64 dólares mais ou menos, né? Aí você escolhe o tipo de rádio que você tem aqui, se é DSM2, olha só, na China está 41,99, tá? Com o receptor da FR Sky, aí você escolhe se é Fly Sky, FR Sky e a versão Basic. A versão Basic, se eu não me engano, ela vem só uma bateria, mas é um dronezinho fantástico, né? Aqui ó, a Basic, a versão básica, vem com uma bateria, tá? Mas ou seja, é um dronezinho muito legal também o Eashine QX65, certo? Bom, outra opção, também aqui, já teve no canal, é o Eashine M80S, tá? Esse daqui é um pouquinho mais limitado, esses outros, tanto o Acroby quanto o QX65, você pode configurar para usar todo o Betaflight e tudo mais, mas esse daqui também é uma outra opção, tá? O Eashine M80S, já tem vídeo dele aqui no canal. Ele é bem simplesinho, vem com rádio controle e com três baterias, custa lá mais ou menos 75 dólares, tá? Muito legal também, bem bacana. Ele tem uma qualidade de voo um pouco inferior à do Eashine QX65, mas tem a vantagem de já vir com o controle. A única coisa que falta nesse kitzinho aqui seria o rádio, né? Se tivesse o óculos, ia ser bem legal também, fechou? Bom, vamos lá, mais uma opção da Eashine, mais um outro que eu já mostrei aqui no canal, que é o E10S Pro, também de 65 milímetros, também desse tamanho e também usa Betaflight, ou seja, bem legal também. E já vem com o receptor padrão FR-Sky, isso você precisa ficar atento, certo? E aqui, ó, por 43 dólares, certo? Esse aqui eu acho que vem só uma bateria também, ou vem com 3. Deixa eu dar uma olhada aqui, vem com o controlador F3 também e tudo mais. Mas, é, vem só uma bateria, certo? Mas, também é bem legal, tem vídeo dele aqui já no canal, fechou? Aí nós vamos cair nos Emax da vida. Olha que legal esse kit aqui que eu separei pra vocês, tá? É o Easy Pilot, né? Ele é bem bacana também, é um drone da Emax. E outra coisa, ele também usa motorzinho coreless, tá? Não é motor brushless esse daqui, é motor coreless. Mas, a vantagem é que ele já vem com rádio e também com óculos, 105 dólares, tá? Só uma bateria, ou seja, é mais ou menos uns 550 reais. Legal? Uma baita opção também é esse EZ Pilot Beginner, tá? Que é muito legal, é um dronezinho bem bacana pra você poder voar. Fechou? Bom, aí nós vamos pra uma, um nível acima, tá? Eu separei aqui o da Emax, o Tiny Hawk, tá? Esse daqui também é bateria 1S, ou seja, bateriazinha pequena, só de uma célula. Mas, qual a diferença? Esse cara aqui, ele já tem motor brushless, ou seja, o motorzinho dele é muito, muito mais durável. Você não vai ter problema que nem nesses daqui, os motorzinhos, eles acabam queimando com o tempo. Ele tem um desgaste lá, é normal, tá, pessoal? Não é que é ruim, é característica dele. Pra ser mais leve e tudo mais, ele tem um motorzinho que dura menos e tem uma eletrônica mais simples. Beleza? Mas olha só que show esse daqui, 155 dólares mais ou menos, é lógico que tem frete e tudo mais. Mas olha só que bacana esse Tiny Hawk aqui. Além de ter motor brushless, que vocês estão vendo, ele já vem com rádio, na versão RTF aqui, já vem com rádio, um radiozinho bacana, e também com óculos de FPV. Volto a falar, esse óculos você vai poder usar pra qualquer outro drone que tenha transmissão em 5.8 GHz. Fechou? Uma baita opção também. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou partir pros drones já 2S, ou seja, que eles já são um pouquinho maiores e um pouquinho mais robustos, tá? Tô aqui com o Trashcam de 75 milímetros, ele já tem uma controladora F4, é um drone mais moderno, tá? Ele vem só o drone aqui e custa 108 dólares mais ou menos, tá? Bem legal também e tem motor brushless, né? Ou seja, vai durar muito mais esse tipo de motor, certo? Tem LED e tudo mais, é bem enfeitadinho, o pessoal que gosta das coisas brilhantes. Ele é um pouquinho maior, ele é de 75 milímetros, pra quem não sabe, é a distância entre um eixo e outro na diagonal dos motores aqui. Esse aqui é de 75 milímetros, tá ali, 107,99. Você tem que ter o rádio, né? Ele não vem com rádio, certo? Então, é muito bacana esse cara aqui. E ele vem com quantas baterias aqui? Ou seja, ele acha que vem com só uma bateria, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ele vem com a versão PNP. Deixa eu ver, esse aqui que eu selecionei aqui é a Bindamfly, né? É, esse daqui. É a Non-EU, ele vem com quatro baterias, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, vem com uma bateria? Não, vem com quatro baterias. Ou seja, já é uma baita de um upgrade. É legal? Depois eu vou passar pro Mobula 7, que é um dronezinho que muita gente gosta, também de 75 milímetros. Todos eles você vai conseguir voar dentro, num lugar pequeno e tudo mais. É bem legal. Esse Mobula 7 é um torpedinho, tá, pessoal? Também usa motores do tipo brushless, né? Ou seja, o motor é muito mais durável. E se eu não me engano, esse daqui, esse aqui é com bateria 1S. É, esse aqui é bateria 1S. Ou seja, é muito legal. Bem legal mesmo. E com bateria 1S. Ou é 2S? Não, 2S. É bateria 2S. Bem bacana. Uma baita opção, tá? Mas, volto a falar. Esse aqui, você precisa ter óculos e precisa ter rádio. Tá, 102 dólares. Tudo isso daí, mais ou menos, nesse nível, tá? E aqui, o que a gente tem? Urua V, o R65. Também é outro drone com controlador F3. Tá, bateria 1S somente. E com motor brushless, tá? É bem parecido com o que é a Xine QX65, só que com motor brushless. Ou seja, é muito mais durável, tá? Uma baita opção também. 61 dólares. Com 3 baterias e receptor padrão FR Sky. Muito legal esse carinha aqui. Bem bacana também. Uma excelente opção, tá? E depois, por último, o EMAX TinyHawk 2, tá? Que pode funcionar com bateria 1 ou 2S. E também, já vem com, você escolhe qual é o tipo de receptor que ele tem. Acho que esse daqui é só padrão FR Sky, se eu não me engano. Deixa eu descer aqui só pra confirmar. Mas ele é padrão FR Sky, tá? Então, esse aqui, você precisa ter um rádio FR Sky. Mas é um dronezinho fantástico também esse daqui. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. É um vídeo pra dar uma sugestão aí pra vocês, né? Do que mais podemos fazer dentro de casa, nessa época que tá todo mundo nessa secura de voar. Mas é uma excelente saída. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.